Música Pai nosso Nos céus Santo é teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Como és Nos céus Deixe o céu Descer Na terra Como é Nos céus Deixe o céu Descer Pai nosso Nos céus Santo é O teu nome Teu reino Buscamos Na terra Na terra Como é Nos céus Nos céus Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Teu É o reino Teu É o poder Teu É o poder É a glória Pra sempre Amém Teu É o reino Teu É o poder Teu É o poder É a glória Pra sempre Amém Teu É o reino Teu É o poder Teu É a glória Pra sempre Amém 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 Pra sempre Amém Pra sempre Amém Pra sempre Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Aqui na terra Como no céu 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 Que os céus Fechados se abram Teu reino Venha mover A nossa Fé e esperança Estão em Deus Grande Deus Que os céus Fechados se abram Teu reino Venha mover A nossa Fé e esperança Estão em Deus Que se abram Céus Que o teu reino Vem A nossa fé está Em nosso Deus Que se abram Céus Que o teu reino Vem A nossa Fé está Em nosso Deus E assim agradeço